Estamos de volta trazendo agora as últimas e principais informações e notícias que já são destaque e repercutem nessas últimas horas na internet e também em principais portais de comunicação aqui do nosso Brasil, entre pessoal essas notícias chega informação às pressas que confirma que o Brasil acaba de perder mais um querido talento. Já que foi confirmado gente em diversos portais de comunicação nessas últimas horas que perdemos mais um querido ator, lindíssimo ator por sinal, ele foi encontrado pessoal da pior forma possível. A gente aqui vai trazer todos os detalhes e desdobramentos desse caso aí tão triste que está aí ainda cheio de mistério, inclusive tem até uma câmera de segurança que flagou momentos antes dele acabar desaparecendo. E aqui a gente vai trazer todos os detalhes dessa informação que infelizmente acabou sendo confirmada. Além dessa notícia tem ainda uma informação a respeito também de mais um querido ator que também perdeu a sua vida e fãs, amigos e familiares já vem prestando suas últimas homenagens. E mais, apresentadora Mariana Rios, atualmente apresentadora na emissora de Di Macedo, acaba sendo alvo pessoal de criminosos e detalhes surgem e acaba claro preocupando seus fãs e seguidores. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Mas antes pessoal nós temos aqui uma novidade, isso mesmo. Já que agora gente, nós temos um novo canal de notícias aqui no Youtube, o Click News 2.0. Eu vou deixar aqui gente, o link aqui abaixo nos comentários e já peço que você nos dê aquela força entrando nesse novo canal e se inscrevendo. E já aproveita e ativa o sininho das notificações, clicando gente nesse sininho em todas, você vai receber todas as notificações para receber os novos vídeos. Assim você não perde nada, desde já, meu muito obrigada. E vamos à notícia. Pois bem pessoal, a gente inicia trazendo essa informação a respeito da apresentadora Mariana Rios. Mariana Rios, carismática e multitalentosa, artista, para quem não sabe, apresentou a temporada Ilha Record, também esteve à frente do programa A Grande Conquista, formato original da emissora de Di Macedo. Porém gente, uma notícia bastante triste, envolvendo a apresentadora, acabou repercutindo nessas últimas horas. A contratada da Record TV, acabou sendo alvo gente, de criminosos. Segundo informações publicadas pelo portal Notícias da TV, a residência luxuosa em São Paulo, teria sido gente, invadida por criminosos. Em um relato bastante emocionante, compartilhado no dia de hoje, Mariana Rios expôs sua dor e desamparo. Nas palavras da própria apresentadora, os criminosos teriam levado todas as suas bolsas, malas, sapatos, joias e dinheiro. Seu apelo desesperado foi veiculado nos stories do Instagram, onde ela contou a todos como a invasão aconteceu. Olha só o que ela disse, abre aspas, minha casa em São Paulo foi assaltada ontem à tarde. Eles entraram num momento em que não havia ninguém na casa. Várias coisas de valor foram roubadas. A polícia já está com as imagens e trabalhando para solucionar o caso. Peço a todos que trabalham com sites e vendas de artigo de luxo que me ajudem. Com alguma informação, se por acaso tiverem acesso a peças específicas e exclusivas. Que me ajudem com alguma informação. Clou ela em um trecho. Levaram todas minhas bolsas, malas, sapatos, joias e dinheiro? Falou Mariana Rios. Após nela fazer esse apelo, Mariana falou da aflição que sentiu ao ver as imagens das câmeras de segurança do local. Abre aspas, muito ruim ver imagens de pessoas invadindo sua casa, roubando o que você comprou e conquistou com seu trabalho. Agradeço a Deus por eu não estar lá e ter sido poupada de um trauma maior. Desabafou Mariana Rios. Vamos trazer agora, gente, informações dessa triste perda que infelizmente acabou sendo confirmada. Aliás, pessoal, duas perdas. Uma de um ator de 37 anos aqui do Brasil. Também a perda do ator Matteo Perri. Que ficou famoso por interpretar um personagem na série Friends. Ele acabou falecendo, gente, aos 54 anos. Segundo a polícia, ele foi encontrado morto neste último sábado dentro da banheira de sua casa em Los Angeles. E a causa da morte ainda é desconhecida. Segundo o publicado pelo portal Ofuxico. E de acordo com o jornal Daily Mail, fontes disseram que os primeiros relatos da linha de investigação mostram que não teria havido crime e nenhuma droga foi descoberta no local e nem nas proximidades do corpo. Vale dizer que a família do artista se manifestou pela primeira vez após a morte repentina do artista. Por meio de um comunicado, eles lamentaram e agradeceram todo o apoio dos fãs neste momento tão difícil. Abre aspas, nós estamos de coração partido pela perda trágica de nosso amado filho e irmão Matteo. Trouxe tanta alegria ao mundo, tanto como ator, quanto como amigo. Vocês significavam demais para ele. E nós agradecemos a tremenda demonstração de amor, disseram a família do artista. E a última notícia pessoal também é muito triste, já que infelizmente um outro ator também acabou perdendo a sua vida. O artista, gente, estava desaparecido há cerca de uma semana. Porém, gente, o segundo publicado pelo portal G1, só agora o corpo do artista de 37 anos foi identificado pelas digitais. Após perícia da polícia civil, o ator desapareceu no último dia 21 deste mês, quando foi visto pela última vez no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo. Vídeos mostram que ele chegou em casa de uma viagem e saiu horas depois para encontrar um amigo. Porém, Fernanda, amiga do ator, contou ao G1 que o modelo saiu de casa no sábado à noite, depois de ter chegado do aeroporto. Ela disse, gente, ainda, que o celular do ator foi localizado em uma favela e a polícia foi informada. Infelizmente, acabou sendo encontrado morto com seus 37 anos, o ator Ricardo César Merini. A causa da morte, de acordo com o médico legista, teria sido traumatismo craniano. E a polícia civil ainda não informou em que circunstância o corpo foi encontrado e se havia algum sinal de violência. Vale dizer que Ricardo começou a trabalhar como modelo no início dos anos 2000 em São Paulo. Também fez cinema, teatro e webséries. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.